O Cristiano não está aqui porque entretanto tinha que apanhar o avião. Foi uma vitória de 6-3 a 4, talvez, 6-3 a 4. Foi uma vitória, digamos assim, 6-4 a 6-3, mas foi um jogo um bocado equilibrado, marcado por um certo equilíbrio. Sim, sim, sabíamos que este era um jogo complicado, estava um pouco de vento também, dificultou um bocadinho, estava fácil de jogar e sabíamos que este tempo tínhamos que jogar um jogo um bocadinho mais crescente e mais acessativo. E foi o que fizemos, foi o que fizemos, estávamos bem às condições, como disse, estava fácil, eles fizeram um bom jogo, sem dúvida alguma vinham super motivados. Fizemos um bom treinamento. Sim, claro que sim. Têm vindo a subir, têm vindo a fazer um bom nível, têm andado connosco também a treinar na seleção real, os tínhamos visto, já os conhecemos bem. E tenho visto treinadorias, na verdade é essa, e aproveito para lhes dar os parabéns. pela campanha que estão a fazer e fico muito contente de os ver aqui nestas fases. Olha, Ivi, esta é uma vitória com um sabor especial, porque ganhas em casa, não é? Não vou esconder, este é um clube especial para mim. Todas as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de jogar no meu clube, o quanto eu gosto do meu clube. E a verdade é que é muito especial para mim ganhar e ganhar, tanto a Lisboa, mas principalmente no meu clube, que é a primeira vez, ainda por cima, que ganho. O ano passado no Campeonato Nacional, infelizmente, não conseguíamos. Mas o foi agora. E acredito que vamos conseguir mais vitórias aqui e no outro clube, espero. Nota-se que realmente acertaste com o Cristian e ficaste com o Cristian como parceiro? Sim, temos vindo a combinar mais vezes para jogar. A verdade é que me sinto muito bem com o Cristian, como me sinto com os outros jogadores que eu tenho jogado. com o Bergamini, com o Aris e o Chico, também eu jogo com eles, eu jogo dois torneios com o Chico, foi muito bem. Ou três torneios com o Chico, foi muito bem. Por isso eu não... não é... Claro que gosto, temos sempre preferência de jogar com uns ou com outros, mas a verdade é que todos eles são grandes jogadores. E de certo absoluto é por eles que se alguma vitória não surgir, eles se veem comprometidos. E a verdade é que têm feito um bom trabalho, tenho aprendido muito a jogar ao lado deles. Para mim é importante, é importante também ter este contacto e pronto, muito contente por ter ganho. Mais uma vez, repito, principalmente por ser no meu clube, porque eu vejo o esforço diário que temos aqui e também o esforço que a organização fez, as marcas que são associadas ao clube, fizeram pelo torneio especial. Acho que foi um ótimo torneio à semelhança de todos os outros que temos vindo a organizar. Agradecer também aos meus alunos e amigos e família. É verdade, o Martim teve na final de... Também, também, o Martim também teve. A Patrícia e a Mary também tiveram na final do Feminino Zoom, fizeram um grande jogo. Parabéns a Sofia e a Leninha, que têm vindo a jogar muito bem. E pronto, é isso. Eu fico muito contente de jogar à frente também da minha família, amigos e alunos, como eu disse. E a verdade é que me apoiam, sinto um apoio enorme da parte deles e assim fica um bocadinho mais fácil de jogar em casa. O fator casa aqui também pesou. Mas porquê que tu consideras esta dupla com o Cristian, na tua opinião, porquê que ela resulta tão bem? Porque ela realmente resulta bem? Sim, sim, obviamente. A verdade é que o Cristian tem um estilo de jogo que me ajuda muito, não é? Como eu repito, atenção, é muito importante dizer que não é só o Cristian, é só que o Cristian está... Mas o Cristian particularmente? Sim, tem facilidade de entrar neste registro, o Bergamini também tem facilidade de entrar neste registro, principalmente na questão defensiva. Ajustámos-me muito bem e a verdade é que ele já me conhece sempre o que eu faço melhor e principalmente o que eu faço menos bem, que tenho vindo a melhorar, acho feioso. Realmente, pelo menos tenho-me sentido melhor e tenho-me sentido mais cómodo e sinto que já estou mais perdendo do jogo e que estou a fazer um bom trabalho. Este é relacionado diretamente com os treinos que tenho feito e a verdade é que as coisas têm corrido muito bem e espero-me continuar a melhorar. Agora, em relação ao Cristian é um grande jogador, não há dúvidas, ele joga muito bem, está habituado a outros palcos, outros ritmos e claro que este estilo de jogador me favorece, não o vou esconder, mas como repito, com todos eles eu consigo jogar muito bem e que sinto muito bem e gosto muito já com eles, a verdade é que aprendo muito e isso para mim é o mais importante. E também do ponto de vista físico, parece estar em um bom momento. Sim, sim, eu tenho vindo a desenvolver um trabalho físico bem orientado. Porquê? Só agora? O meu preparador físico chama-se Hugo Silva, é um excelente profissional, não é de agora, já trabalho com ele há alguns anos. Eu sou com uma formação exemplar, dedicado, segue mais jogadores, a Patrícia por exemplo, que viram aqui. Ele faz um trabalho excepcional, é diretor técnico do clube profissional, mas faz um excelente trabalho. Está sempre na vanguarda, a verdade é essa, que está sempre cheia de informações e conhecimentos e sempre a estudar formas de nós melhorarmos. E eu, graças a Deus, tenho a sorte de trabalhar com ele e que ele siga motivado para ajudar aqui este trambolho que eu sou. Estou brincar, mas... Sem dúvida que ele tem feito um excelente trabalho e eu acho que tenho conseguido melhorar. Principalmente nas questões que são fisicamente mais complicadas para mim dentro do campo, não é? Sinto que cada dia estou melhor, mas ainda há um caminho longo para percorrer e ainda bem. Olha, portanto, já vemos no seu título esta temporada, como é que tu definirias a tua participação nesta temporada? Boa, boa, eu tenho feito a semelhança do ano anterior, acho que tenho vindo a manter mais ou menos o registro, acho que as coisas têm corrido bem. Acima de tudo tenho vindo a melhorar o meu nível e sinceramente, claro que ganhar é muito importante, ninguém anda aqui para não ganhar, mas sinto que tenho feito um excelente trabalho, o nível do jogo tem subido, o meu conhecimento também sobre o jogo tem evoluído, o conhecimento tático, o que facilita um bocadinho o meu papel dentro do campo. As coisas têm corrido bem, não vou esconder, estou muito contente, tenho que agradecer aos meus participadores por me continuarem a ajudar a cumprir com este objetivo, com este desejo de jogar que não me passa, muito pelo contrário, mas como disse, queria ver se em breve começava a jogar também noutros palcos e estou a tentar arranjar aqui, organizar-me de forma a poder fazê-lo, mas até lá e continuo motivado por poder jogar aqui. E esta possibilidade do Christian para jogares um WPT não se coloca? Adorava, mas ele tem parceiro. Exatamente, ele tem parceiro. É isso que eu queria comentar. E a verdade é que ele está noutro nível, não há como esconder e espero que continue a correr-lhe tudo muito bem, se algum dia surgir a possibilidade, como é óbvio, seria um enorme prazer. O campeonato nacional está-se a aproximar? Também há alguma perspetiva? Sinceramente eu não tenho parceiro para o campeonato nacional, porque isto com as mudanças, não sei como é que vai ser, tenho que ver, como sabes, eu jogo com um parceiro estrangeiro, as duplas normalmente estão articuladas para o campeonato nacional, vamos ver, vamos analisar as hipóteses que existem, mas não é algo que me tire o sono. Acredito que não é, é um campeonato, naturalmente é um torneio que tem a sua importância, não vou esconder, que leve três finais seguidas. Pois é. Leve três finais seguidas. Pois é. Mas, lá está. Era aí que querias chegar. Três finais seguidas, acredito que o meu momento há de chegar, espero que chegue, vou continuar a trabalhar para isso, mas não é algo que me tire o sono, naturalmente, quando fiz esta opção de jogar com jogadores estrangeiros, pelo menos até ao momento, sabia que havia esta equação, mas tirando este torneio tem que pensar na temporada toda como um todo e não é o campeonato nacional que define a minha temporada, muito pelo contrário. Claro que é um torneio importante, repito, mas não é de todo o campeonato nacional, tira o sono. Acredito que até lá pode surgir alguma possibilidade, vamos ver, vamos analisar e vamos ver o que é que há também. O ano passado também não sabia que ia jogar com o Chico, aconteceu, as circunstâncias permitiram e pronto. E foi um jogaço, não é? É verdade. E foi um jogaço. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Parabéns, parabéns. E obrigado por teres vindo. Boa sorte. Continua a vencer. Agradecer a todas as pessoas que querem jogar aqui ao nosso clube, espero que se tenham divertido, foi um torneio giro como sempre e espero que voltem. Só foi pena aqui este vento, mas pronto, este inverno, verão... Tchau.